Inteligência Social... Hummm... O que é isso? Como desenvolver a inteligência social? Para que serve a inteligência social? Pois bem, estou aqui para responder a essas perguntas e é claro, trazer muitas outras, com o objetivo que você possa compreender muito mais esse universo da inteligência emocional. Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem vindo ao meu canal. Após apresentar os três primeiros vídeos sobre inteligência emocional eu recebi muitos comentários pedindo para que eu possa apresentar este conceito aplicado à educação, à aprendizagem e aos estudos, ou seja, considerando como a inteligência emocional num todo pode favorecer nos seus estudos e me transformar numa pessoa melhor. Sendo assim, estou trazendo mais este vídeo que vai se aprofundar no assunto e desta vez vamos falar sobre inteligência social. Gostou do tema do vídeo? Já tinha ouvido falar sobre isso? Pois bem, não se esquece de já deixar o like e se não for inscrito no canal, se inscreva. Para quem quer estudar e crescer há muito material disponível aqui. Inteligência social é a capacidade de um indivíduo reagir de forma adequada nos mais variados contextos sociais, para que consiga manter relações saudáveis e frutíferas com outras pessoas, inclusive aquelas inseridas em uma cultura diferente. Essa definição foi apresentada pelo psicólogo Eduard Tonjic em 1920 para designar a habilidade de determinada pessoa em compreender, gerir e se engajar em distintas situações sociais. É um conceito que, quando aplicado na prática, traz um enorme impacto positivo na vida de qualquer ser humano. Pode parecer óbvio, mas você já parou para pensar que a vida em sociedade é feita por relações que estabelecemos e mantemos diariamente? Sabemos que nas relações interpessoais sempre acontecem alguns conflitos e desentendimentos, Mas eles podem ser mais bem administrados quando se compreende e se aplica a chamada inteligência social. De certa forma, a inteligência social é o que algumas pessoas simplesmente chamariam de tato ou bom senso. Pessoas tidas como inconvenientes são aquelas que não possuem uma boa inteligência social desenvolvida. Você conhece alguém assim? Ah, agora vem a má notícia. Ou a boa, não sei. Esse tipo de inteligência não nasce com você. Ela é construída a partir das experiências, dos sucessos e fracassos que você experimenta em diferentes ambientes sociais. Quanto mais você dominar a habilidade em ler e interpretar as emoções de outras pessoas, a partir de sinais presentes em suas expressões verbais e não verbais, em diferentes cenários, mais aprimorada vai ser a sua inteligência social. Isso tem a ver com empatia, algo que eu já apresentei e discuti nos dois primeiros vídeos desta série. Se você não viu, sugiro muito que veja. Quais são as características e habilidades de um indivíduo com inteligência social elevada? De acordo com Daniel Goleman, a inteligência social ocorre por meio de um fluxo constante de trocas verbais e não verbais nas relações, interações e relacionamentos. E as características de uma pessoa que possui inteligências sociais elevadas são. São pessoas capazes de ouvir e se conectar com aquilo que o outro diz, sem interromper ou cortar a sua linha de raciocínio. Inclusive porque, durante a fala do indivíduo, os sinais verbais e não verbais fornecem diversas pistas sobre a veracidade do que ele está dizendo ou sentindo. Por exemplo, braços cruzados, pernas balançando, caras e bocas, tom de voz, ênfase no que está sendo dito, enfim, tudo aquilo que vai permitir você fazer uma leitura daquele que está lhe dizendo algo. Controle da autoimagem, que permite que uma pessoa desenvolva um equilíbrio entre mostrar o seu verdadeiro eu às pessoas e ter maleabilidade para atenuar as características. Pessoas com inteligência social são autênticas, mas sabem equilibrar sua personalidade conforme a exigência de determinadas situações de acordo com a impressão que desejam transparecer. Por exemplo, você daria crédito a esta pessoa se eu dissesse que ela é afetuosa, religiosa, inteligente, séria, concentrada, brava? Ok, eu sei, esse eu sei qual é o tipo de imagem que ela passa. Elevada habilidade de observação é a capacidade de entrar em total sintonia com o que as outras pessoas estão sentindo e até mesmo pensando por meio da observação de seus olhares, expressões faciais e variações no tom da voz. O domínio dessa capacidade de entrar em sintonia com o outro é o que liga a inteligência social e a inteligência emocional, já que ambas envolvem a interpretação de emoções alheias por meio da empatia. Será que quando alguém está falando você realmente está fazendo a leitura do que ela diz? Ou você está em outro universo pensando em algo que não tem nada a ver com aquilo? Autoeficácia social. Esta está ligada à sua autoconfiança. Se você possui uma inteligência social bem desenvolvida, sente-se confortável e capaz de agir adequadamente nos mais variados contextos sociais e culturais, lidando bem com quaisquer pessoas, mesmo aquelas que possuem crenças ou visões de mundo, muito diferente das suas? A autoeficácia está ligada a uma ação que pretendemos fazer em um determinado lugar. É aquele momento em que temos que tomar uma decisão ou não, dependendo do que acreditamos que realmente vamos fazer diante da ação pretendida. Por exemplo, você está em uma reunião e precisa se colocar diante dos demais para corrigir um erro muito importante que alguém cometeu. Como você vai fazer isso? Às vezes falamos de forma errada, no contexto errado e vai por mim. Eu já fiz isso muitas vezes. Precisamos ter a consciência de, após tomar determinada decisão, como isso vai reagir com o nosso corpo e com a nossa mente. Às vezes a adrenalina sobe diante de determinadas situações e precisamos aprender a controlá-la. Quanto mais eu acreditar que eu consigo controlar essas emoções, sensações e o ambiente em que eu estou, maior será a minha autoeficácia. Bem, e para que serve a inteligência social? Os principais benefícios dela na vida prática são Pressentir e antecipar a resolução de conflitos na vida pessoal e profissional. Ao desenvolver a inteligência social, você vai perceber uma extrema facilidade para antecipar conflitos mesmo antes de eles acontecerem, já que vai ser muito mais fácil interpretar todos os sinais existentes, inclusive na linguagem não verbal. Isso é muito útil nas relações professor-aluno, pais e filhos, amigos, na igreja, nos clubes, nos grupos de amigos e por aí vai. Facilidades na gestão de crises. Como você já sabe, inteligência social e empatia estão conectadas. Ao dominar essa importante habilidade emocional, você vai perceber como resolver conflitos e crises no trabalho e vai se tornar uma tarefa muito mais simples. Tranquilidade para se relacionar com diferentes pessoas e grupos. Fazer amizades e se relacionar vai ser muito mais fácil a partir do momento em que você dominar a inteligência social. Pois você vai estar apto a conviver e trabalhar inclusive com pessoas de diferenças, crenças e culturas. E agora a parte mais importante. Como desenvolver a sua inteligência social? Bom, para começar, aprender a prestar atenção no ambiente em que vivemos permite que possamos captar pistas que podem guiar a forma como nos comportamos. Essas pistas podem ser a forma com que as pessoas se relacionam, os gestos que as pessoas fazem, o tom de voz com que as coisas são ditas, as posturas que as pessoas apresentam quando dizem algo. Veja, pessoas atentas agem com habilidade independentemente de qual seja a situação em que se encontra. Elas sabem não apenas o que dizer e fazer, mas também o que não dizer e o que não fazer. Como se trata de uma competência guiada pelo instinto e pelos relacionamentos, a inteligência social é desenvolvida por meio da prática em situações do dia a dia gradativamente. Para avançar no domínio desta aptidão, é interessante que você comece a praticar a escuta ativa e a ficar atento ao mundo no seu entorno, evitando reações automáticas. Controle seus impulsos. Talvez a mais importante lição para desenvolver a inteligência social seja, aprenda com seus erros e fracassos sociais. É o princípio da tentativa, erro e acerto. Analise o que deu certo e o que deu errado diante de uma determinada postura em uma determinada situação. A inteligência social é uma habilidade que se aplica em basicamente todas as áreas da vida de uma pessoa. Afinal, conforme destacou o historiador Yuval Harari em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. O que difere o Homo Sapiens de qualquer outra espécie animal é justamente a sua habilidade de cooperar socialmente. Somos seres essencialmente sociais. E, diante da ascensão tecnológica, o domínio de aptidões relacionadas à capacidade de ler e interpretar as emoções humanas será um verdadeiro diferencial nas relações pessoais, afetivas e corporativas. Não é por acaso que a inteligência social vai ser uma das grandes competências do futuro. Gostou do vídeo? Ah, eu gostei. E se eu fosse você, eu deixaria o like agora mesmo. E mais, ainda escreveria aqui nos comentários como é a minha inteligência social. Você consegue fazer essa leitura do ambiente e se portar diante dele? Conta aí nos comentários, vai ser um enorme prazer trocar ideia com vocês. No próximo vídeo, provavelmente o último da série? Bom, aí eu já não sei. Depende de você, do seu comentário. Mas no próximo vídeo, eu vou tratar da roda da vida. E também vou listar vários filmes e livros que podem te ajudar a se aprofundar neste fantástico assunto que é a inteligência emocional. Um forte abraço e até o próximo. E aí E aí E aí E aí